Agora eu tô com uma família que eu amo, é uma família maravilhosa, uma família autoastral, energética, super querida, que é a Elaine, o Elan e a Enilse, tudo bem? Então, os três são atores e os três têm filhos, e filhos pequenos, filhos grandes, a Elaine já tem moços, né? Qual a idade dos seus filhos? Eu já passei por todas as fases, agora o meu filho tem 11 anos e minha filha já vai fazer 15 anos e eu já tô chorando. Já tá do seu tamanho, o que eu vejo nas fotos, maravilhosa. Já tá do meu tamanho. E você, como é que você tá com uma bebezinha linda? Eu tô no paraíso. Delícia, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, como que é pra você nos momentos em que você é mãe? Olha, é um aprendizado, isso com certeza. A mulher, né, em si já tem uma característica de saber e conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? O que com o bebê é uma prática que precisa muito, diária. E o homem não tem tanto isso, então eu procuro fazer uma coisa de cada vez e cada coisa no seu tempo, pra que dê tudo certo no final do dia. Mas eu adoro fazer isso, adoro ficar com o bebê, adoro cuidar, adoro dar comida, dar banho, trocar e tudo mais. Então pra mim é muito prazeroso. Então não é problema nenhum. E como você consegue conciliar o seu trabalho e ficar com o bebê? Porque aí você e a Carol, vocês trocam o tempo todo, né? É, o tempo todo. Bom, como o nosso trabalho não requer um horário fixo, né? Dificilmente a gente tem um horário fixo, então a gente sempre se programa um dia antes, dois dias antes, uma semana antes, como é que vai ser os próximos dias. As agendas têm que estar inteiras, né? Senão não dá certo. Sim, sim, com certeza. E tem uma moça que ajuda a gente também, que trabalha em casa, e aí quando a gente precisa ela cuida da criança também. Então a gente sempre tá revezando em três ali, e tem as tias quando precisa. Então, e é por isso que eu tô com a família aqui, porque eu quero saber de você se as tias são muito solicitadas. São um bocado, principalmente essa aqui, ó, que mora mais perto. Geralmente quando a gente tem algum evento, à noite alguma coisa assim, Tia Nil, e aí, pode ficar aí? Pode, pode ficar aqui. Aí já fica lá com a Loreninha também, brincando bastante. E é, mas elas ajudam muito, bastante. Mas sabe que essa coisa da família ajudar, eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem. Principalmente a criança quando tem, até completar um aninho, um ano e meio, Que precisa, principalmente da ajuda, assim, das tias, dos avós e parentes, Porque geralmente até essa idade a gente ainda não tem babá. Aí a criança ainda é muito, muito dependente. E mesmo também a partir de oito, nove meses, quando começa a engatinhar, piora, né? Porque começa a engatinhar aí que você tem que ficar correndo atrás. E aí a gente precisa realmente de alguém 24 horas olhando a criança e cuidando. Eu lembro que na minha época, que as crianças eram pequenininhas, Eu gravava muito, ia pro Rio, então eu delegava pra minha sogra, pra minha irmã, No caso, meu irmão acho que não morava aqui ainda. Mas era sempre família, não tinha babá também até um ano. Então é isso, você tem que delegar e tem que pedir ajuda mesmo, solicitar aos familiares. A gente agradece sempre, eternamente. Então, irmãzinha querida, muito obrigada por toda a ajuda da vida. Ai, que lindo. Mas eu acho que não é só o fato de você ter babá ou não, É que a diferença de você estar com o seu irmão, de estar com a sua mãe, A tranquilidade é muito maior, né? Você sabe que até hoje, assim, sempre quando eu viajo, Eu sempre tenho assistência, por exemplo, do meu irmão e da minha irmã, Eles vão em casa, fazem companhia pras crianças, E levem pro shopping, pro cinema, pra entretenimentos, enfim. Isso é muito importante, não ficar só com a sua funcionária, Que obviamente é de confiança, Mas com a pessoa que eles têm um afeto mesmo, né? Com as pessoas que eles gostam, que têm afinidade, E fazer os momentos de prazer e de lazer em comum com a família. Então, isso é muito gostoso e prazeroso com eles. Acho que tem a questão do vínculo também, né? Até os cinco anos ali, eu acho, e tenho lido muito, Que é muito importante pra formação da criança, Estar muito próximos dos familiares mesmo, Pra criar esse vínculo e pra se identificar naquele núcleo, né? No núcleo familiar, e mesmo quando vocês não estão presentes, Que a criança se sinta acolhida, né? Porque com uma babá, óbvio, ela vai se sentir acolhida Por aquela pessoa que ela pode gostar, Mas não é a família dela. É, com certeza. Agora, Nil, eu queria que você falasse pra gente Da sua emoção de ser mãe. Que você tem uma filha que tem a cor do seu cabelo, né? Coisa mais colorida e linda. É, minha filha é fofa, ruivinha, dos olhos azuis, Só 2% no mundo, igual a filha da Dri, Que também é ruivinha, linda. Mãe, eu acho que é uma coisa que completa a gente por inteiro, né? É, desde pequenininha, é aquilo que você espera, Casar, ter filhos. E quando vem a maternidade, é uma coisa assim, Não dá pra explicar. Só quem é mãe mesmo, o amor que você tem, O carinho, a atenção. E eu já fui mãe várias vezes, né? Pelo filho da Elaine, pela filha da Elaine, Agora pela do Elan, pela minha. Então, eu já tive um laboratório, assim, Excelente em oportunidades, assim, De cuidar dos meus sobrinhos. E agora da minha filha, que é tudo de bom, né? Aliás, isso é um ponto muito importante. Eu acho que hoje em dia, eu tenho grande facilidade de lidar com a minha filha, Porque eu ajudei muito com os filhos da Elaine, E com a Lorena também. A responsabilidade. É, se você tá pensando em ter filho, e tiver irmãos, parentes, Qualquer um que quiser, vai cuidar, ajuda, Porque vale muito a pena. É uma grande escola da segurança também. E essa família é uma família muito ativa, Eles estão sempre juntos, fazem coisas juntos, É uma família muito saudável, muito bacana. É uma família que a gente quer que tenha no mundo. Então, é muito legal, porque eles estão construindo novas famílias como eles. A nova família é igual a família da Adri. Então, por isso que a gente dá super bem, entendeu? Por isso, né? Agora, só mais uma coisa. Eu quero saber de você, como você tem dois filhos moços, E ainda continua maravilhosa desse jeito. Ah, imagina. Eu acho que é a alegria, principalmente a realização pessoal, De realmente a gente se realizar como mulher, De ter o marido, de ter os filhos, a profissão. Acho que tudo isso traz a felicidade. Eu acho que quando você é feliz, você transborda isso por fora também. E aí a gente acaba passando essa alegria. Então, dizem que tem essa beleza aí. Então, muito obrigada. Obrigada. Yelande, você, eu queria saber uma dica para os pais Que passam pela mesma situação que você, Que vão ter que ficar com o bebê. O que você dá de dica para eles? Olha, é... Ficar com o bebê é delicioso, é maravilhoso. E ele nos dá muitas dicas de como é que você está cuidando dele mesmo, né? Então, sempre procurar olhar para o olhinho dele E tentar entender o que é que ele está querendo te dizer. Se ele está confortável, se ele está com frio, se ele está com calor, se ele está alimentado. Porque ele te dá todas as dicas, se ele está confortável ou não. E mantenha a calma. Acho que isso é fundamental em qualquer situação, né? A calma e a paciência, gente. São tudo nessa vida, em todas as situações. E a alegria, né? Que é tudo. E a alegria, com certeza. Agora, eu queria que você desse uma dica para a gente De como cuidar de um bebê maravilhoso, como é a sua, como são todos dessa família E que é filha única. É, então. É uma preocupação que eu tinha, assim, que eu tenho dela ser filha única. Mas eu acho, meu marido também é filho único E eu vejo que as pessoas são normais. Tem amigos, tem primos, né? Não sentem aquela solidão que nós, como somos em três irmãos Eu acho maravilhoso, fundamental ter irmão. Mas a minha filha está se dando super bem. Está na escolinha, está feliz. Então, o que eu crio? Alguns hábitos diferentes. Por exemplo, trazer mais para a minha casa amiguinhos para ela poder brincar. Proporcionar mais momentos de ir em uma brinquedoteca De ir em um lugar que tem outras crianças Para ela estar o tempo todo adaptada E convivendo com outras crianças. Então, eu acho que filha única é isso. Você vai ter que se doar um pouquinho mais Em outros compromissos, em outras situações Para colocar a sua filha sempre em atividades Para ter vários amiguinhos E além dos primos, enfim De todas aquelas outras crianças para ela brincar. Queria muito agradecer vocês todos Por estarem aqui hoje com a gente Nesse café da manhã gostoso. Obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada. A gente que quer... Eu vou voltar para ela, que ela quer falar também, gente. Pera aí, eu só quero deixar um super beijo especial para a Adri Mazzoni Que é nossa amiga há muitos anos Além de amiga, é nossa profissional também Cuida da gente, dos nossos filhos Obrigada. Obrigada. Sempre, sempre, sempre. Muito carinhosa, querida, família toda Então, super beijo e sucesso para vocês nesse novo caminho Obrigada, querida. Obrigada. Não, eu só quero desejar sucesso mesmo para a Adri, que é uma querida Como a Elayna acabou de falar, assina embaixo E além de tudo, ela é minha psicóloga de vez em quando, tá? Então, tudo de bom. Não, isso é uma amiga. É, e curtam muito o site porque tá incrível, né? E eu quero também agradecer a oportunidade aqui de te parabenizar E ter um site que é tão cheio de novidades, de informações Isso é essencial para os pais, principalmente os mais desinformados Procure na internet porque tem muita coisa bacana que ajuda muito E com certeza o site da Adri vai ajudar bastante E quero também deixar um recado para os pais, principalmente Homens O pai não ajuda a cuidar da criança O pai cuida junto com a mãe Porque os dois fizeram e os dois têm responsabilidade sobre essa criança Então, se doe um pouquinho, fique um pouco mais de tempo com o seu filho O quanto puder Se puder meia horinha por dia, fica aquela meia horinha com ele Troca uma fraldinha, dá uma mamadeira Que já vale muito a pena Cuida do seu filho E eu queria que você desse o endereço do seu blog É um blog, né? Que você tem? É, a gente tem um blog também Chama cuca de pai, cacholademãe.com.br Que é onde a gente fala, eu e a minha esposa, a Carol Nós falamos sobre essa vivência Essa parte emocional de ter um filho Aquele serzinho novo na família E nas duas visões, tanto do pai quanto da mãe Que eu goste de falar, então, eu e a minha mão Que eu goste de falar, né? Com assistência,德, Franco Que eu goste de falar, né? E com alguma coisa? Obrigado Tchau, tchau.